Salve pessoal, aqui é o Ferreira, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e hoje nós vamos falar de Pose. Pose é o que? É um seriado da Netflix que retrata ali a Nova York dos anos 80 isso na primeira temporada, certo? Depois passa para os anos 90 ali na segunda temporada e é um seriado trans, LGBT, de mano, de uma parte de gente que sai de casa de jovens que são expulsos de casa assim que resolvem se assumir, tá ligado? Então o seriado trata disso, assim, é um seriado que eu sei que muita gente vai ficar ah, não, não vou assistir sobre isso, blá blá blá, então eu falei, mano, eu vou fazer um programa sobre isso porque eu tenho certeza que muita gente aí, pela forma narrativa do seriado quando começar a ver o primeiro capítulo, pode desanimar nos primeiros minutos, tá ligado? E o que eu vou dizer aqui é isso, mano, passa os primeiros minutos os primeiros minutos ali são mal trabalhados, é um comecinho mal escrito ali foi uma infelicidade para chamar a atenção das pessoas mas depois o seriado vem numa força assim, rapa, tremenda mesmo, tá ligado? E o mote do seriado é assim, os jovens, né, sem querer dar, não vou dar spoiler nada, fica tranquilo mas os jovens, eles quando vão se assumir, os pais vão expulsando de casa e eles vêm para Nova York, tá ligado, né, uma Nova York bem decadente, assim, tá ligado? Lembra bem uma parte de São Paulo, assim, e quando eles vêm para Nova York eles começam a encontrar a turma deles, que são os clubes, tá ligado? O pessoal que vai desfilar nos clubes, tem um movimento de clube muito bem retratado ali, tá ligado? E como esses clubes são, viram aquele encontro, né, do pessoal para poder se identificar, né, mano? Pessoas parecidas, sofrimento e tal ali, retrata muito o mundo negro, latino, tá ligado? Então trata a questão trans através dos negros, dos latinos e isso dá uma força para o seriado também, porque tira aquela coisa fake, né, mano? Que, ah, não, da cultura branca de Nova York e mostra a dificuldade de como é ser trans, como é ser gay branco e como é ser gay trans latino, mostra essa diferença, tá ligado? O seriado tem várias camadas, os clubes são um abrigo para essas pessoas mas principalmente tem uma coisa legal que eu não sabia também, aprendi muito nesse seriado que são as casas. O que é as casas? As casas são casas mesmo criadas pelas mães, tá ligado? As trans começam a virar mães e começam a pegar meninos na rua, meninas na rua para poder pôr nessas casas, que também tem a questão do gênero, né? Então eles colocam essas pessoas dentro de casa e ali se forma uma família, mano onde ela cuida dessas pessoas, né? Então a trans principal, ela é tocada para poder trazer outros trans que estão na rua que estão em... e até quem não é também, tá ligado? Quem não é gay começa a ser trazido para essas casas Então é muito louco isso Você vê que existe uma cultura de abrigar pessoas que não têm nada que também foram expulsas de casa de repente começam a abrigar outras pessoas para poder incluí-las de alguma forma, tá ligado? É... Mano, eu fico pensando muito no que essa cultura, tá ligado? LGBT mais QI, o que é a cultura trans, ela influenciou e ali tá muito evidente no que ela influenciou em termos de música e de comportamento, tá ligado? Então com certeza tem uma parte de cara machista que tá vendo esse vídeo, tá ligado? Que vai falar, ah não, nada a ver, mas tá totalmente influenciado às vezes na vestimenta, no que usa pela cultura que veio dessa geração aí, tá ligado? Principalmente a questão dos clubes, né mano? Os passos de dança, os movimentos, a vestimenta Tudo isso o seriado traz de uma forma assim muito contundente, muito forte Tem uns momentos muito divertidos também no seriado que não deixa de ser entretenimento, tá ligado? Mas ele vai te pegando nas ideias, ele vai te pegando ali nas ideias, vai te cercando, tá ligado? E vai te trazendo um... uma coisa assim de familiaridade Você começa a se identificar com os personagens que são muito bem construídos Eu vou falar um pouquinho do enredo, da construção, né? Vocês sabem que eu também sou roteirista, além de escrever A velocidade dos capítulos, o que acontece? Os capítulos têm uma velocidade perfeita Não poderiam ser nem maiores, nem menores, tá ligado? Você vai passeando pela trama, é muito bem desenvolvida Muito bem escrita a trama Então você... você pega... Eles vão apresentando os personagens aos poucos Sem forçar aquela coisa de querer mostrar tudo ao mesmo tempo, sabe? Pra você poder pegar amor pelos personagens Não, eles vão mostrando os personagens aos poucos Eles vão trabalhando esses personagens aos poucos E você vai entendendo cada um Até os mais adversos, até os que você não gosta no começo Você fala, não, puta, esse aí eu não gosto Só prejudica os outros, só joga contra E eles vão trabalhando e vão mostrando um pouquinho da realidade desses personagens E aí você fala, mano, na moral, tem um motivo pra ser assim Tem um motivo pra ser dessa forma O seriado também abrange a questão da AIDS Do contágio do HIV, né? Mostra a dificuldade de se ter o remédio quando você é pobre, tá ligado? Mostra os trans e os gays quando são ali da classe média alta Como eles conseguem ter um remédio, conseguem comprar Como eles conseguem lidar com a doença de forma diferente, tá ligado? Então tem temas desse universo Que são abordados assim com a maestria, mano Que eu nunca vi nem em documentário Nem em documentário eu cheguei a ver isso, tá ligado? Tem uma cena, por exemplo, aí Que tem um bar gay, né? E uma trans, que é uma das principais da série Ela vai entrar nesse bar gay Ela fala, não, eu quero entrar, eu quero a bebida E aí os caras expulsam ela, jogam ela fora, mano Tá ligado? E eu não sabia que tinha essa diferença também Da questão dos gays com os trans O gay que tá lá dentro do bairro Não assumir, tá ligado? Que é uma trans entrar, né, mano? Principalmente que ela entra toda vestida de mulher mesmo Então os caras ficam, pô, indignados E tem muito aprendizado, tá ligado, Rafa? Eu acho que essa Nova York que eles mostram Se equipara muito a São Paulo Essa questão da invisibilidade A questão de vir pra São Paulo Pra pertencer a algo também A um grupo, né? Aqui tinha os clubbers também Os movimentos de boate clubbers que surgiram E era onde também essas pessoas iam também Pra lá, pra poder se encontrar Então A influência na moda A influência na roupa Na música Mas principalmente a vivência Dessas pessoas Tem a questão dos apliques também Das injeções Pra poder transformar o corpo É uma coisa muito polêmica também Então a série toca nisso A série toca na questão das enfermidades, né, mano? Do preconceito que tem com a doença Que foi na época A AIDS foi coligada diretamente com essa cultura Então, tá ligado? Com essa escolha sexual Então o bagulho é muito louco, assim Mano, eu tô aprendendo bastante Afinal, Rafa, nós temos que falar mesmo Todos nós somos machistas em desconstruções A gente tá em desconstrução, né, mano? A gente é homofóbico em desconstrução também A gente foi criado numa cultura que é assim Então quanto mais a gente aprender Mais a gente entender, tá ligado? Das coisas A gente consegue realmente Passar pra outras pessoas E construir um lugar bem melhor Pra todo mundo, né, mano? Um seriado que eu falo pra vocês, mano Vai com fé Vai assistir Pose Entra na Netflix lá Que te põe lá Pose Tá ligado? Clica lá E assiste com fé, mano Com certeza vai ser uns momentos diferentes que você vai ter Não é aquela coisa pra te trazer, sabe? Pra te espantar, não Ele vai te mostrando aos poucos o seriado E é muito bem escrito, tá ligado? Muito bem construído O intercalamento dos personagens E o arco de histórias Ele é muito bem pensado Tanto quando ele traz um novo namorado Quando ele afasta um novo namorado Quando um caso amoroso surge Ou ele se afasta Você entende que esse caso amoroso Ele foi construído por um propósito Né? A questão de empreendedorismo Dentro da cultura trans também A questão do preconceito De não deixar a pessoa participar Né? De uma cidade que foi construída pra todo mundo Entre aspas Né? E também eu gostei muito das camadas ali Da questão do Que o negro é uma questão O latino é outra questão Tá ligado? É o A trans Que tá em transformação Ela vai mostrando essa transformação também Tá ligado? Essa mudança de vida, né mano? Essa adaptação Ou como queiram chamar É muito louco isso Você Você vê a pessoa passando E entender isso Tá ligado? Fala da questão da mudança de sexo também Ou seja Vou falar mais porque Daqui em diante Se vocês quiserem ver Eu acho que o vídeo Já fala por si só Tá bom? Então vai na fé Se você tem algum preconceito ainda Vai lá Aproveita pra quebrar Certo? Se você tem algum Né mano Algum problema com isso Vai lá resolver Que de repente o seriado Além de te divertir Pode ser a verdadeira cura Pra você Desse mal Tá bom? Dessa preocupação Com a vida dos outros Em vez de se preocupar pro lado bom Se preocupar pro lado ruim Acaba estigmatizando as pessoas Tá bom? Então assistam um pose aí Vocês sabem que é difícil Eu recomendar uma série Mas tô recomendando aqui De coração Tá bom? Ó O canal tem uma campanha Não apoia-se Você pode entrar no apoia-se lá Fortificar o canal Se você quiser Ou você pode entrar no site Da Unda Sul Essa marca aqui Que eu criei há muito tempo Da época A Unda Sul Tem um site que tem Os meus livros aqui à venda Ó Esses livros estão aqui atrás Ou tem as roupas Que a gente cria Aqui no Capão Redondo E em outras periferias também Tá bom? Grande abraço pra vocês É nóis, rapa É nóis, rapa